A gente sabe que a maquiagem muda a nossa autoestima e nos empodera, não é verdade? Hoje eu vim até São José dos Campos conhecer a maquiagem emocional. Aqui o lema é, a mulher que se conhece sabe onde quer chegar. A Elaine é formada em tecnologia da informação, mas encontrou na fotografia e principalmente na maquiagem a inspiração para trabalhar. Eu estou curiosa e eu acho que vocês aí de casa também, né? Para saber. Elaine, o que é a maquiagem emocional? A maquiagem emocional é aquela maquiagem que você aprende a saber se maquiar conscientemente, através das suas linhas, ângulos e formas do rosto. Por quê? Porque o cérebro entende linhas, formas e cores. E tudo que a gente usa, toda a cor do batom, até a sua máscara, emite uma mensagem para a pessoa que está vendo. Então a maquiagem emocional é aquela que você vai escolher as cores conscientemente para determinados objetivos, ou pessoal ou profissional. E quando a gente usa cores que gostamos, a gente emite uma mensagem mais alegre. E com a maquiagem emocional, você sabe o porquê que você está fazendo cada escolha. Todo mundo pode fazer esse tipo de maquiagem, mas para isso é preciso conhecer os terços do rosto. Nosso rosto é formado por três. O da razão, da emoção e o da comunicação. E o nosso rosto é dividido em três partes, é isso? Como é que funciona toda essa estrutura? O nosso rosto é dividido na área intelectual, na área emocional e a área de comunicação. Então as pessoas, elas ficam assim, cheias de... Ah, eu não gosto da minha testa, eu não gosto do meu nariz, eu não gosto da minha boca. Mas tudo tem um porquê de ser. Então normalmente as pessoas com uma testa maior, são as pessoas que têm um nível intelectual muito maior do que as outras. Não menosprezando quem tem uma testa pequena. Por isso que a gente tem que tomar cuidado também com os contornos. Se você diminui a sua testa, você está diminuindo o seu poder intelectual. Nariz também, que é a área da emoção e da área do nosso ritmo de vida. Então as pessoas têm mania de fazer aqueles contornos, deixar o nariz bem fininho. Então você está diminuindo o seu ritmo do dia. Então tem que tomar muito cuidado, por quê? Como eu falei para você, as linhas, o cérebro entende, ele codifica de uma maneira. Então se você diminui bastante o seu nariz, você está passando uma imagem de uma pessoa com pouco ritmo, muito frágil, muito delicado. E a linha da boca também é a nossa linha da comunicação. Então as pessoas também estão mudando, fazendo a parte de harmonização facial, mexendo no rosto. Então lembra, mudou a forma, mudou a função. Então se você coloca uma boca muito atrativa, a pessoa que está falando com você vai prestar mais atenção na sua boca do que você está falando. Se você coloca um batom muito escuro, você vai ficar com uma aparência mais fechada, mais cisuda, vai fechar a comunicação. Então por isso que a gente tem que pensar bastante no que vai usar. Em tempos de pandemia, com o uso da máscara, os olhos se tornaram o nosso filtro de emoções e mensagens. Agora a gente está com essa máscara, então o olhar é o principal aqui. Os olhos, é o retrato da alma. Então se você está com o olhar meio caidinho, ainda coloca uma cor escura, você vai fechar totalmente, vai ficar mais sério ainda, porque a gente está presa nessa máscara aqui, né? A Daniela decidiu procurar a maquiagem emocional, quando começou a trabalhar com o mundo digital. Depois de todas as dicas que ela deu, mudou tudo. Mudou em questão de autoestima, de posicionamento, de segurança, de confiança, foi incrível. E você sentiu também que as outras pessoas acabaram mudando a visão, principalmente as que estão mais acostumadas a te encontrar, que você já sabia como é que elas tinham essa visão. Você sentiu que isso também mudou pelo outro lado? Com certeza. Vários feedbacks super positivos. E um dos feedbacks é, Dani, nossa, o que aconteceu? Você parece que está mais segura? Você está mais empoderada? Eu falei assim, ah, estou arrasando. E como é que as pessoas podem usar a maquiagem emocional a favor delas? Bom, primeiro ela precisa saber o que ela quer. Se ela vai trabalhar, ou se ela vai sair com as amigas, ou se ela quer encontrar um grande amor, vai saber. Mas se for para trabalho, que agora a gente está trabalhando muito home office, o ideal seria que ela utilizasse cores que alegam ela por dentro também, que seria o rosê, um vermelho, por que não? Ah, mas eu vou usar uma sombra vermelha no olho? Pode usar também. É democrático. A maquiagem é democrática. Então você pode usar as cores que você quiser. E as pessoas da área da saúde, que estão sempre com a máscara, que não pode tirar, eu aconselho que coloque uma corzinha. Por quê? Porque para elas, porque quando a gente se maquia, a gente se embeleza, a autoestima vem e você vai trabalhar muito mais bonita e feliz. Uma pessoa que sustenta uma cor colorida é uma pessoa mais aberta. Aquela pessoa que chega quietinha, com pretinho, com marrom, você já dá para saber que ela não quer muita conversa. A maquiagem emocional é feito um dossiê personalizado. Ela nos informa quais são as nossas cores físicas e emocionais. Ou seja, cores que combinam com o rosto e com a mensagem que queremos transmitir. Além de dicas de produtos que cabem no bolso. Para se fazer essa maquiagem emocional, precisa ter aquele monte de maquiagem, aquelas maquiagens que são super caras ou não. O que você tem em casa, dá para você ir adaptando para poder fazer e atingir o objetivo que você quer com a sua maquiagem. Com certeza. Hoje em dia ainda tem produtos 3 em 1, batom, sombra e blush. Então você já tem um produto em 3, você já não precisa. Aquele bando de coisa, porque a gente fica, a mulher gosta de um monte de coisa. Mas você precisa de pelo menos um hidratante, uma base do seu tom, um corretivo, a sombra que pode ser esse batom e alguns pincéis. Então, hoje em dia não é mais desculpa que é tudo caro, porque as empresas estão investindo muito na tecnologia. tanto as de valor maior e as de valor menor. A Dani está aqui e a Dani já está com uma maquiagem que é um pouco mais tradicional, que todo mundo consegue fazer, certo? Quais são as dicas que você pode dar para a gente poder modificar, passar uma outra mensagem? As dicas que eu posso passar para vocês, sempre fazerem os contornos na diagonal, tanto o contorno quanto o blush e a iluminação. Por quê? Porque isso te deixa mais na energia do dinamismo. Você vai acordar, se maquiar e já ter aquela energia para trabalhar. Eu não ia ficar de fora, né? A Elaine também fez meu dossiê. Mas vamos começar pelos meus terços emocionais. O meu da emoção, que é a parte do meio, é maior, é isso? Sim, sim. O que isso significa? Que você é mais emotiva, você é emotiva, você é amorosa, acolhedora. E você não precisa trabalhar esse lado. Tem pessoas que essa parte é menor, então talvez ela precise trabalhar mais, dependendo do trabalho dela, do relacionamento dela. Então a gente não precisa se preocupar com essa sua área. Você tem um lado que gosta mais na hora de tirar foto, por exemplo? Ela também te ensina qual o seu melhor lado. No meu caso, é o direito. Pois, então você usa esse seu lado. Aqui, olha. E a sua pele é suave, com um pouco de profundidade. Quando a gente fala profundidade, é um pouco mais escura. E alguns pontos, que foi aquela foto que eu te pedi, que eu coloquei em preto e branco, para saber onde estão os seus contrastes, né? E para finalizar, todas as cores, que são as físicas e as emocionais. Eu sou bem colorida, né menina? É. Toda mulher precisa fazer isso. Toda mulher, né? Toda mulher que está... Eu falo bastante para as empreendedoras. Mas independente de você ser empreendedora, ser empresária, você como mulher, faça. Porque isso vai mudar completamente o seu olhar para você e o olhar das pessoas para você. A Dani, antes da maquiagem emocional, era bem diferente da Dani depois da maquiagem emocional? Bem diferente. Bem diferente. Antes, eu não ligava muito para essa questão de maquiagem, eu não tinha muita noção, não sabia exatamente as cores que eu usava, o tipo de base, né? Eu não tinha muito essa clareza. E depois que eu fiz esse curso de maquiagem e depois o próprio dossiê da maquiagem emocional, tudo mudou, com certeza. Hoje eu me sinto mais segura, mais confiante, mais empoderada. Com a autoestima lá em cima. Pleníssima. Plena. Hoje o meu trabalho é uma escolha, porque a vida toda eu não pude escolher. A vida toda eu trabalhei no mundo cinza, no mundo corporativo. Eu achava que eu era feliz. Hoje eu sou feliz, transformando a vida das mulheres, realçando e resgatando a beleza delas. Eu tenho muita aula. Eu tenho muita diners так storms. E eu também nãoventions. Eu tenho muita diners. Ela me lembra da energia.